Hello? Tá me ouvindo? Yes. Yes, sir. Can you hear me? Oh, não, deixa eu ir de Jinx, deixa eu ir de Jinx. Dá pra todo mundo jogar com o mesmo boneco, cara. Ah, é verdade. Escolhe o boneco aí, vambora. Bora, Milo! Família, primeiras pessoas no mundo a testar o novo modo de jogo, enxame. É, eu não consigo usar meu 1 aqui. Eu também não. Não, hein, tá em random, viado. É passivo, é passivo. Lembrando, rapaziada, que eu tô jogando... Opa, peraí. Ah! Damage, drop, injury, fire, areas. Lê legal, lê legal, lê legal. Eita, sumorei o bicho. Beleza, legal aqui. Guys, projéteis é roubado nisso aqui. Se for qualquer coisa parecida com Diablo... Eu vou pegar Sound Wave aqui meu, viu? Deve ser roubado. Pica, mano. Tá saindo pica. Desbloqueou a skill E. Boa, metrinha. Os criaturas da Reload são muito legais. Guys, tá ficando bem difícil. Eu vou pegar tudo que tem projétil, então. Será que vocês pegam? Eu vou pegar projétil. Movimento Speed. Projétil é roubado nesses jogos, mano. Então toma a minha Yumi aqui, filho. Ah, é verdade. Tem umas coisas no mapa que a gente tem que desbloquear, né? Oh, o Yet já tá tacando coisa pra caralho, filho. Attack Speed. Projection Count. Ali em cima, ó. Ali em cima, ali em cima, ali em cima, ali em cima. Olha a cara na esquerda. Ela tem uma... Caralho, muito dano. Olha, meu Deus. Meu Deus. Cara, é as bolas, mano. Desvia das bolas. Cara, mas a Moon Speed é muito baixa pra desviar das bolas, cara. Temos o R, temos o R, temos o R. Eu mexei, que a gente tem que ir na bola. A gente tem que desviar da bola. Ah, você pode reviver a gente. Beleza. As bolas tá passando, cara. Ai, morri de novo. A Yumi aqui em cima, cara. Vem na Quest aqui, cara. Mano, tá muito difícil ficar vivo. Me ajuda. Reviver aqui também. Mano, calma aí, rapaziada. Eu tô indo, mas tá meio difícil. Desvia da bola, Minerva. Morri, 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 morri. Rapaziada, alguém ajuda aqui em cima. Eu vou pegar Max Health pra eu durar mais aqui. É isso. Vou começar a pegar estático defensivo, mano. Eu pulei a armadura e me arrependi, cara. Mas a gente conseguiu a Quest da Yumi, não, né? Acho que não. Mano. Mano, muito rápido. Alguém revive aqui, família. Não, não, guys. Res, nós temos automático. Reparem que tem um mapa ali e com um monstro passando, tá? Vai, vamos. Parabéns. Gente. Mas é muito ruim, vambora. A bolinha branca no chão é a XP. Quando você pega ela, você vai upando e ficando mais forte. Bora, tropinho. Vai, 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 estátô. Deixa eu falar pra vocês. Tem como a gente fingir que essa vai ser a nossa primeira partida, por favor? Aham. Família, somos os primeiros do mundo a testar aqui o novo modo de jogo. Enxame da Riot Games. As bolinhas no chão são XP, hein, rapaziada? Opa. Fire Explosive Projects that Bound. Random Enemies. Vai dar dano em inimigos aleatórios. Joguem safe aí, rapaziada. Vamos jogar safe. Vamos pegar o drone aí. Nossa, que pica. Do Esmeralda para o mundo. Eu vou pegar o Max Health, foda-se. Cara, inclusive a gente não tá apertando nenhum botão pra soltar essas habilidades, gente. Isso aqui é meio que tudo passivo. E daí tem essa habilidade aqui que é o Way, que é uma habilidade de escape. Drops lingering firing areas, blocks damage, freezing enemies. Mais XP. Vamos embora. Guys, vocês precisam avançar um pouquinho mais, mas eles estão muito longe. Tiberz, summonar um Tiberz aqui. Summon é muito forte aqui, viu? Vou dar uma curinha para todos nós. Cloroquina. O que que é Cloroquina? A grupa. A parte da Yumi. A parte da Yumi. Ok. Level 6 a gente tem ult? Tem ult. Legal. O meu ult é a mesma do outro lá. Caraca. Eu morri, porra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O bagulho que tá saltando as bolinhas é esse espirituzinho ali, ó. Mata ele. Minero, eu tô muito á, viado. Vem, 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 vem. Menu, venha, venha, venha. Move speed. Move speed. Move speed. Move speed. Move speed. Pelo amor de Deus. Vai, 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 vai. Tanca legal. Ai, que ódio. Guys, nós se paramos de renas. Isso. Ah, é brincadeira esse... Guys. Oh shit. Eu estou dando a volta, Mylon, pra talvez... Pera um pouco. Ah, calma, calma. Ai, 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 ai. Cara, bem difícil isso aqui. Agora tem um boss, viu? Cara. Onde vocês estão, guys? Eu não vejo vocês. A direita ali. Olha o mapa na direita ali, Minerva. Aí, renasci, renasci. Peguei paradinha. Beleza. Mais move speed. Nossa, eu vou morrer aqui. Ajuda, ajuda, ajuda. Agrupa, guys. Agrupa, guys. Não dá pra ficar sozinho, não. Pô, monto pra caralho, pô. Mais uma bola, véi. Mano, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Que boneca é esse que o Mylon tá jogando? É a Aurora. Os campeões aqui, eles não têm as mesmas habilidades dos campeões no Summoner Drift, tá? Então, no encame, os campeões, eles estão totalmente... Não totalmente, mas, pelo menos, bastante diferentes. Gente, é útil do Yace é a barreira. É uma barreirona. Me revive aí, moleque. Pelo amor de Deus. Dá um jeito de me trazer a vida. Posso tá me seguindo, só pamo. Meu Deus, só que a gente pode. Uai, pamo. Meti o pé. Meti o pé, mas não foi tempo. Uai, pamo. Tô vivaço. Travei ali. Que isso? A gente revive se tiver pelo menos ouvido. Que que é isso? Não, 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 não. Guys, olha só. Mano, eu tô bom pau, mano. Guys, olha só. Vamos agrupar e ficar juntos. Sim. E ficar olhando pelo mapa os objetivos. Está faltando isso, tá ligado? Tá muito, muito embolado. Vamos começar então, guys? Vamos lá, guys. Third try. Third try. Rapaziada, primeiros do... Eu falei com o cara lá da Riot, o August, e ele disse que Jinx é provavelmente a boneca mais roubada. Eu tô aqui com a Aurora, que é a nova boneca do LoL, e vale lembrar que os campeões aqui, eles não têm as mesmas habilidades do Summoner Drift, tá bom? Lembra um pouquinho, lembra um pouquinho. Faz totalmente diferente mesmo. Nossa, obviamente a Jinx é mais roubada aqui. O alto ataque dela é em fucking área. Guys, guys, eu acho que é interessante a gente ficar junto, não? Vamos ficar aqui, ó. Uuu, eu peguei a arma mais roubada de todas que ele falou. Uuu Blaster. Não é Uuu Blaster yet. Uuu, Uuu Blaster. Ó, vale lembrar. Opa. Opa. Uuu, Blaster level 2. Vocês já apertaram tab? Dá pra ver a evolução das armas de vocês no tab. Uuuu. Uuuu. Nice call. Nossa, eu estou muito forte, Caetano, tudo e todos, filho. Ha, 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 ha. A terapina é roubada, véi. Uuu, Blaster nível 3. Olê. Quest. Olha aí. Quest no canto esquerdo. Vem pra cá, vem pra cá. Olha o bicho das bolas, olha o bicho das bolas. Olha o bicho das bolas, olha o bicho das bolas. Meu Deus. Matuezinha, 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 matuezinha. Ah, isso aqui é legal, tá? Tô correndo muito aqui. Correu da bola. Nossa, ela persegue, ela persegue. Mata a porra, mata a porra, mata a porra. Dá pra matar? Dá pra matar? Não sei. Bate nele, bate nele, bate nele, bate nele. Matei, matei ele, matei ele, matei ele. Ih, não matei não, filho. A ult da Serafine é muito forte. Nota agora. Ah, agora... Nossa... Ai, vinga. Na coete, na coete, guys. Esquerda, esquerda, esquerda. Fire Bomb, vamo lá pra esquerda. Quem é que tá pra trás, Minerva? Quem que é o que tá no meio do mapa? Não, eu estou aqui porque tinha muita XP aqui, graças a mim que coletei esse nível. Reclama não, engrave. Carado! Esquerda, cara, que XP. Vamo, 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 vamo petista, vamo, vamo. Vamo, bolsonarista, junta aqui, cara. Olha o bicho atrás do Minerva, olha o bicho atrás do Minerva aqui, cara. O bicho, o bicho, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui. Eita. Aí, 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 ó. Bate nele, bate nele, bate nele. Porra esse bicho. Tô batendo, filho. Tô batendo, né? Tô batendo. É planeatório, mano. Tá em mim, tá em mim, tá em mim. Eu tô batendo em todo mundo aqui, mano. O agro dele é por proximidade, o agro dele é por proximidade. Quando ele estiver chegando perto de mim, alguém chega perto. Carta, legal. Matar, matar, matar. Nice, good stuff. O pai é muito pica, o pai é muito pica. Vamo, 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 vamo. Pega uns laser. Tô pegando tudo. Tô pegando XP aqui, eu sou o cara da XP, guys. Muito roubado, inclusive. Ok, ok. Tô pegando tudo, tô pegando... Aí, ó. Caralho. Gathering speed, gathering speed, véi. Gathering speed, move speed, mano. Move speed, move speed, véi. Move speed, mano. E ele aumenta com o tempo ali, cara. Cara, é muito estranho. Viu os tênis aqui, uma botinha, ficou nervosa já. É... Mano... A gente tá buffado agora. Vamos roubando pro meio. Começa a rotar de volta lá pro meio, isso. Tem um mais lá no meio, ó. Vai pegando a XP aí, cara. Peguei um goldzinho. Meu Deus. Yet, yet, yet. Isso foi tua última? Eu Utei, Utei, é. Que o negócio... Pô, como é que eu não curo nisso aqui, mano? Guys, muito bicho aqui, guys. Muito bicho aqui, ajuda aqui, cara. Vem pro meio, vem pro meio. Vem pro meio. Vem pro meio. Vem pro meio e começa a limpar pra um lado. Vamos limpar a esquerda e cima. Meu Deus. Esquerda e cima. Ok, ok, ok. Ah, meu velho pegou. Sai abrindo, sai abrindo. Aperta R, aperta R, Minerva. R, aperta R todo mundo. Usa os botão. Meu Deus. A bola fudeu. Usa os botão. Usei tudo aqui, filho. Usei tudo aqui. Ah, mano. Tô muito morto aqui, cara. A gente vai marpar. Tô caetando eles. Tô caetando eles. Tô caetando eles. Tô caetando eles. Vai batendo, guys. Vai batendo. Ah, mano. Que porra é essa, cara? Cara, ninguém tem ult. Não é possível isso, sério. Meu Deus, não tô batendo nada. Ai, Deus. Eu não sei. Corre, corre pra cima. God. Move speed, mano. Se tiver move speed, é move speed. Se tiver move speed, é move speed. Corre pra baixo aqui, Mylon. Corre pra baixo comigo. E ali em cima, que tem um bagulinho vermelho, o minimapa? Eu vou ter ult. Eu vou ter ult. Eu vou ter ult. Corre comigo aqui. Corre comigo. Tô indo, tô indo. Guys, eu não sou... Junta com eles lá. Vamos tentar juntar, Mylon. Vem aqui pra direita. Vem aqui, vem aqui. Grupa com a gente aqui. Vamos, Medo. Grupa com a gente aqui, pelo amor de Deus. Tô indo, tô indo. 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 Gente, será que ela é individual ou é pra todo mundo? Não, é pra todos. Tanto é que quando um upa, todo mundo upa. Entendi. Vamo lá em cima naquele negócio vermelho. Ó a cartinha aqui, ó a cartinha aqui, ó a cartinha. Cara, tem uma caveira lá em cima, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Olha o movimento speed. Eu tô indo lá em cima então, hein? Vamos em cima, vamos em cima. Subiu, subiu, subiu. Eu tenho ult agora. Cuidado pra não se matar aí nos bichos, tá? Tá. Tô aqui na cartinha. Nossa, a cartinha deu bad. Eu não quero ela não, eu acho, viu? Bad. Ó, desvia dos bagulho vermelho, desvia dos bagulho vermelho aí já. You are challenged to a point try to survive in the area. Ah, mano, to meio cabo, moleque. Que isso? Vou pegar armor, eu acho. Não, vou pegar damage, mano. Vou reviver em 10 segundos, eu acho, sei lá. Medu, cola aqui, Medu. Ah, não. Ah não, pera, onde é que você tá? Eu tô aqui em cima, cara, tô falando, alô. Oi, tô ali. Morri pra caralho, meu Deus. Ai, Ash, eu vou morrer. Yet, Yet. Vamo fugir, vamo fugir, vamo fugir, tô contigo. Pra baixo, pra baixo aqui. Peguei reset, peguei reset, peguei reset. Ai, meu Deus, é muito rico, tá? Mas muda, vai ajudar, abre o caminho. Abre o caminho. Era? Health Regeneration. Pega a Health Regen. Vai batendo, vai batendo, Dodd. Ah, direita, direita. Vem pra direita, Yet. Aham. Misericórdia. Nossa. Será que a gente sai disso aqui, mano? Sai, 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 sai. Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Tamo junto, cara. Mano, para de caitar a gente, vocês, cara. Pelo amor de Deus. Por que cês tão fugindo da gente, cara? Cara, a gente atravessa o mapa atrás de vocês e escorre pro outro lado, cara. Mano, vai, 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 vai. Alô, alô, alô. Que tá lá no canto inferior direito do mapa. É eu, por quê? Ah, não, eu não, eu não, é Medu, é Medu. Eu tô no lado esquerdo porque eu tava caitando os monstros. Eu tô fugindo dos bichos. É, então. Mas a gente, gente. Vamos junto. É porque a gente separou, meu filho. Vamos, 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 vamos. Aperta aí. Tô pertinho aqui, vou encontrar vocês. Pera, pera, pera. Pra baixo, pra baixo aqui, Mylon. Calente comigo, calente comigo, calente comigo aqui, ó. Eu sou o Kerry, filho. Eu sou o Jonathan da nova geração. Quero o Cura, quero o Cura. Ajuda a pegar Medu aqui. Olha o... Era esses bichos que estavam em volta de mim. Gente, eu acho que a gente estava a nossa ulti. Rapaziada, eu acho que aqui no meio a gente se cura. Cês tão vendo que tem um negocinho ali no meio, ó. Eu dei escudo. Matei todo mundo aqui. Tá curando? Ayumi Quest. Eu dei escudo. Tá curando? É pica. Tá curando nada. Utei. Tem o Ayumi Quest. Ai, curou a porra! É que a gente tem que ficar aqui no meio até o círculo, não? Completar? Utei ali, foda-se. Vamos ver a parte da Ayumi ali embaixo, guys? Vamos lá embaixo, vamos lá embaixo. Começou a descer. Ninguém solta a mão de ninguém, tá bom? Mano, fodeu. Ute aí, guys. Ute aí, guys. Ute aí, guys. Ainda não, ainda não. Tá de boa, calma. Tá, 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 tá. Tem que salvar ulti pro momento crítico. Eles estão prendendo a gente aqui, estão ligados. Não, mas é isso. Mas é isso. Da outra vez foi isso também. Quantos stacks tu tem, Minerva, pro reset? Sei lá. Olha ali no canto tua passiva, cara. Ah, eu tô doze... sei lá. Ah, não. É quarenta, cara. É quarenta. Onde? Aqui, cara. Do lado do teu E, cara. Ah, tá doze. Meu, tá em doze. Mano, tem que curar... Cinquenta e cinco nesse level. Reset. Peguei reset de novo. Vamos lá, Naomi. Desce, 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 Naomi. Desce, Naomi. Cara, calma aí. Vamos dar uma limpada antes de startar isso. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Não toma. Tomei, tomei, eu acho. Ah, não, não, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Max health damage. É, eu tô botando mais vida, porque... Eu ainda tenho set distance, guys. Ai. Eu ainda tenho minha ult, que viu esse bagulho ficar muito feio. O meu é 15 segundos pra minha ult. Olha lá embaixo, guys. Nayumi lá, ó. Olha o Atrox aqui. Tem que empurrar as bolinhas pros inimigos. O Atrox não é final boss? Nossa, vários Ezinhas aqui, mano. Olha o ouro, olha o ouro. É voltar, é voltar. Eu tenho ult aqui. Utei. Também. Beleza. Tem que empurrar as bolas ali pra baixo? Pra cima dos inimigos, pra ir crescendo. Entendeu? Ai, vou morrer. Eu... Eu tô batendo só. Tô batendo só, filho. Mano, eu preciso ficar com todos vocês, porque eu dou muito dano. Vocês não tão ligados, eu dou muito, muito dano. Lado esquerdo. Tô indo pra aí, tem ult. Pera, 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 pera. Cara, junta aqui. Mas olha a minha vida! Onde você tá? Vou te salvar. Morreu, 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 morreu. Nossa, guys, está vindo monstros aqui mais porretas, viu? E tá vindo os BRTT aqui, mano. Vem aqui, sobe aqui, sobe aqui pra eu salvar, Medu. Pera, pera. Missão failed. A gente perdeu a missão da Yumi? Tinha que empurrar as bolas. Perdeu porque tem que empurrar as bolotas pro Zard ali, velho. Exato. Ó, tem cura lá no meio de novo. Tem cura lá no meio de novo, ó. Guys, pera. Olha aqui embaixo, tem alguma coisa aqui embaixo. Isso. São os bosses. Os mini bosses. São os Kog Maus ali. Cara, tem uma missão ali na direita, vocês viram? A gente não precisa curar. Tem gente low? Não, eu tô full. Eu tô meio low, mas... Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Vai regenerando, vem cá. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Mano, tem uma paradinha, uma caveirinha lá no lado esquerdo superior. Tão vendo? Eu acho que é a Belvete. Cara, vamos lá. É, vem aqui. Ó, tem um card aqui. O que é esse card? Pega aí, pega, 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 pega. Aí, ó. Como é que eu pego? É só passar em cima, mano. Ah, tá. Guys, andem junto comigo porque eu tô muito forte. Ó, deixa a Meducura, beleza. Show de bola. Vamos que vamos. Todas as vezes que o mapa ficar verde no centro, a gente rota. Tá. Olha os BRTT, esses monstrinhos aí. Ó, a Goiaba. Eu tenho ulti, viu? Eu tenho ulti. Calma, guarda, 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 guarda. Limpa em volta, limpa em volta primeiro. Limpa em volta. Ai, o sapo. Ó lá, é a Belvete. Ó o sapo, ó o sapo aqui. Atrás da gente, atrás da gente. Mato sapo, guys, mato sapo. O bagulho vai ficar doido. Ativei a Belvete, ativei a Belvete. Vou ultar aqui, guys. É o caralho. Eu vou ultar também. Utei. E esse sapão? Hum, nossa. Move speed, move speed ou ability se tiver, véi. Eu não tenho, eu não tenho. É, eu peguei. Eu dei muito dano ali no meio. Morreu? O sapo, não, não, não. E esse sapo aqui, guys? Será que eu vou matar ele? Eu acho que... Ah, dá, dá, dá. Mata ele, mata ele. Eu vou ultar aqui, eu vou ultar aqui. Uta, uta. Ele não é muito do bem, não, viu? Nossa, viado. Quanto que eu morri. Pô, meu ult é muito ruim, guys. Gastar meu R aqui. Nossa, meu ult é muito ruim. Nossa, o ultimo de Belvete deu um padaço, filho. Meu Deus. Cara, meu ult é muito ruim, véi. Ó o sapo, olha o sapo perto de mim aqui. Meu Deus, ajuda. Guys, vamos correndo para a direita, Caetano para lá. Eu acho que é a calma, viu? Tô com Yeti. Tô com Yeti. Se ficarmos aqui, lá ficou demais, filho. Eu preciso da Serafine, mano. Cadê a Serafine? Tô com Yeti. 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 Matei ali. RTT upado. Tô com데i. Tem RTT empolgado. Tem RTT DAY. Tem RTT DAY, véi. V Yupi. Pegu Illidan. Vai ter ulti em 18. Tô pegando muito ouro. Tô pegando muito ouro. Tem que matar esse cara aqui, véi. Vou matar, vou matar ele. Beleza. Não tem cooldown! Vambora moleque, tô muito forte! Meu Deus! Mano, o Blaster Final Form, mano, tô gigante. Aqui tá legal, aqui tá legal, gente. Pelo que eu entendi, quando um pega a cartinha, todo mundo pega, entendeu? É porque nós estamos upando. Sim. Cara, eu acho que esse sapo, pra matar ele... Tem que tá meio perto dessa porra, não tem não? Ah, não tem não, ó. Mano, eu tô foguetando ele aqui. Será que tem que tá dentro da área? Se pá, hein? Ó, matamos aqui, aqui. Lá embaixo, lá embaixo. Card da MF, card dela, card dela, card dela. Tô pegando XP. Cara, tem muita coisa aqui, viu? Tô pegando XP e gold. O que a gente faz com esse gold mesmo, que a gente pega? Eu não sei. Cadê? Onde é que vocês pegaram esse card? Lá pra baixo. Ali, do lado esquerdo. Guys, vamos aqui para baixo. Peraí, tem muito gold aqui em cima. Ó, Milon, Milon e Edson, colem aqui. Tem muito gold, tem muito gold, calma aí. Com eu e Medu. Tá, tá, peguem aí, então. Eu não sei o porquê tem tanto gold, mas... Só vamos embora. Cala aqui, Medu. Desçam, 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 desçam. A tal do Yates de pegar com tal, foi bom. É minha passiva. Eu queria uns espíritos que me seguem, entendi. Guys, colem aqui. Vem aqui, pelo amor de Deus. Ai, acho que eu vou ultar, viu? Vou ultar, ultei. Utei! Utei! Vou rir pra caralho aqui, mano. Utei pra cá. Tô aqui embaixo. Cara, eu não tenho ult, eu não tenho ult. Fudeu, fudeu, fudeu. Cara, o PC da galera não vai tankar isso aqui não, velho. Tô batendo muito. Tô batendo muito. Nem o PC da Riot tá tankando, eu tô com 30 de FPS, pô. Eu tô foguetando eles demais. Ability Race, Ability Race. Não haipa, não haipa que eu vou tá vivo daqui a pouco. Vamos, vamos. Não, eu tô, eu não morro. Eu não morro. Mano, o mundo tá ficando pro Yates, é só pegar Ability Race. Bora, 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 bora. Cara, mas é que olha o tanto de bicho que tem, cara. Ability Race é esse aqui, cara. Segurou, pai não morre. Pai tá contigo. Tô vivo em 10, tô vivo em 10. 10, 2. Caralho. Morreu todos os bichos. Ué? Ué? Em Yumi Quest, eu estou aqui em cima já. Eu preciso do Yumi Kuning, eu preciso do Yumi Kuning. Não tem hill no meio, não tem hill no meio, não tem hill. Fudeu. Vem vindo pra cima, vindo pra cima. Vou correr. Vem vindo pra cima, guys. Tô pegando ouro, tô pegando ouro aqui. Peguei muito ouro. Eu vou botar aqui mesmo, eu vou salvar. Eles não podem sair dessa área, Midu. Sai da área, sai da área. Meu Deus. Guys, eu preciso de uma ajudinha aqui. Tô correndo, junta. Grupo Pops. Junta, 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 junta. Utei aqui. Meu Deus do céu. Fudeu, morreu pra caralho, morreu pra caralho. Meu Deus. Eu kaito, eu kaito aqui. Não tem vocês, eu kaito suavíssimo. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Talvez eu não kaito tão suave assim não. O kaito... Quatorze minutos, velho. Good enough, good enough. Vambora. Estamos melhorando, pô. Já melhorou. A gente wipeou. É bem mais difícil do que a gente imaginava. Bem mais. Aqui pra gastar o gold. Ok, ok. Upgrades. Só pra passar a visão. Esse jogo, ele é bem assim, roguelike. Então tipo, quando você morre, você tem ouro pra gastar em upgrades, não é? É, exatamente. E aí? Cara, foda. Foda. Só isso que eu tenho pra dizer. Muito bom. Cara, vou comprar Move Speed no talo, quero ser o Seninha.